Querido irmão, querida irmã, nós temos alegria de celebrar o Natal de Jesus, o nascimento do Salvador. O menino que nasce é muito especial, é Deus conosco, nele se revela o rosto humano de Deus. Deus se fez carne e veio morar entre nós. Esta é a boa notícia anunciada aos pastores. Esta é a boa notícia que continua a ser proclamada pela igreja em nosso tempo. Deus vem habitar entre nós, fazendo-se um de nós, assumindo a nossa história, partilhando das nossas alegrias e dores. Deus se manifesta na humilde manjedoura de Belém. O sinal da sua presença entre nós é aparentemente pequeno e frágil. Um menino nos foi dado, um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Ele é a revelação do amor de Deus. É preciso refazer hoje o caminho para Belém, acompanhado dos pastores e dos humildes sábios do Oriente, levando-os conosco no coração. Não se entra sozinho na manjedoura de Belém. Ou vamos juntos ou ficamos de fora. Ou incluímos os pequenos, os pobres, os sofredores em nossa longa jornada, ou não conseguiremos entrar para adorar aquele que se faz humilde e pobre. É bom contemplar com admiração os presépios tradicionais, artisticamente trabalhados, ricamente ornados. Contudo, é necessário contemplar os presépios vivos, escondidos nas periferias das cidades e na zona rural. Apesar do esquecimento do sentido cristão do Natal por muitos dos dias de hoje, é motivo de alegria, é motivo de esperança, reconhecer que é imensa a caravana dos que estão caminhando para Belém. E maior ainda, a caravana daqueles que anseiam por fazer isso. Feliz Natal a todos. Aqueles que já chegaram à manjedoura de Belém. Aqueles que se dirigem para lá com esperança. Aqueles que desejam ir acompanhado dos pastores e dos sábios para encontrar-se com o Menino Jesus. Tenham todos um feliz e santo Natal, com a paz e alegria do Menino Deus.